Existe uma pequena espaçonave exploradora do tamanho de um piano que foi lançada em direção aos confins mais distantes do sistema solar. É conhecida como New Horizons, ou em português, Novos Horizontes, e iniciou sua jornada há quase uma década. Essa pequena sonda ficou muito famosa por ter sido a primeira a chegar no pequeno e distante Plutão, em 14 de julho de 2015, e conseguiu nos mostrar a exótica natureza desse mundo congelado. Quando a espaçonave passou pelo planeta gelado, ela atingiu uma velocidade fascinante de 43 mil quilômetros por hora, uma das maiores velocidades que alcançamos. E agora, ela segue uma longa jornada bem distante da Terra. E por falar em distante, a New Horizons é considerada como um dos objetos mais distantes no espaço construído pelo homem, perdendo apenas para as sondas Pioner 10 e 11 e as sondas Voyagers 1 e 2. Porém, diferente dessas outras sondas, não vemos muitas notícias sobre ela. Então, por onde anda a New Horizons atualmente? Meu nome é Gabriel Souza, e como sempre, você é muito bem-vindo por aqui! E se você gosta dos meus vídeos, então se inscreva no canal para ficar por dentro de mais conteúdo sobre o espaço. O pequeno Plutão era um dos objetos mais misteriosos dentro do Sistema Solar. Tudo porque desde a sua descoberta em 1930 até 2005, não tínhamos planejado nenhuma missão que pudesse chegar até a sua órbita distante. Mas foi apenas no ano seguinte, em 2006, que tivemos a oportunidade de explorar muito além. A NASA lançou a sonda espacial New Horizons com apenas um único objetivo. Explorar e entender mais sobre os mistérios que o planeta anão escondia de nós. E a missão foi um sucesso. A New Horizons conseguiu chegar ao seu destino, que se localiza a cerca de 5 bilhões de quilômetros da Terra. Demorando nove anos para chegar em Plutão. Mas, valeu a pena esperar tanto, pois à medida em que a sonda se aproximava de Plutão, várias imagens fascinantes desse mundo gelado foram obtidas. Por exemplo, essa primeira imagem tirada pela New Horizons nos mostra Plutão e a maior de suas cinco luas, Caronte, obtida em 13 de julho de 2015. Já esta outra imagem colorida de alta resolução nos mostra uma enorme bacia congelada, chamada de Sputnik Planitia, e é conhecida como Coração de Plutão. Esta região é rica em nitrogênio, monóxido de carbono e gelo de metano, e se estende por 1.492 quilômetros de tamanho. Muitos cientistas acreditam que pode existir um oceano subterrâneo de água líquida abaixo da bacia. Porém, ainda não foi encontrado nada, mas há uma possibilidade. Agora, esta imagem em cores reais é a melhor já capturada pela sonda. Pela primeira vez, vimos a superfície deste mundo distante com detalhes espetaculares, formado por grandes montanhas de gelo e cânions. Para conseguir ela, a New Horizons precisou sobrevoar a 450 mil quilômetros acima de Plutão, para conseguir visualizar toda a dimensão do planeta. E seria isso que você veria se viajasse para lá. E é claro que a sua própria lua, Caronte, também foi capturada pela sonda, tirada a uma distância de 74 mil quilômetros. Nos dando uma amostra de como seria ver essa lua com nossos próprios olhos. A região marrom avermelhada localizada lá em cima é o polo norte de Caronte. Mas depois que a sonda New Horizons terminou a sua missão no sistema de Plutão e Caronte, foi proposta outra missão para ela, explorar o cinturão de Kuiper, uma região além de Netuno que está repleta de objetos gelados. Para chegar mais longe, ela precisou usar a gravidade de Plutão para lhe dar um aumento adicional de velocidade e não precisar gastar muito combustível. Foi apenas em 1 de janeiro de 2019 que a sonda chegou em um dos lugares mais bizarros do cinturão de Kuiper. Essa é uma imagem real do objeto, apelidado pelo estranho nome de 486958 Arrokot. Mas depois foi carinhosamente chamado de Ultima Thule. Esse nome de Ultima Thule foi dado a ele por meio de uma votação em 2018 e vem do latim, que é um termo usado para referenciar as ilhas mais distantes do nosso planeta. E esse estranho objeto de apenas 36 km de comprimento está localizado a quase 6,5 bilhões de quilômetros do Sol. E na verdade, não é apenas um objeto, mas sim dois. Isso é chamado de binário de contato, e esses dois objetos que parecem asteroides estão agora fundidos um no outro. O lado maior, que no caso é o objeto maior, é chamado de Yenu, que tem 21 km de diâmetro. E o lado menor se chama Yeyu, com 15 km de diâmetro. A superfície desse estranho lugar é uma mistura única de metanol, cianeto de hidrogênio, gelo e compostos orgânicos. Por mais que seja bacana descobrir esses estranhos objetos nos confins do Sistema Solar, havia um problema com essa nova missão da New Horizons. Depois que sua missão foi estendida para o cinturão de Kuiper, a sonda nunca mais conseguiria voltar para a Terra. E os astrônomos responsáveis por ela já sabiam desse risco, e decidiram aceitar o destino da New Horizons. Ela continua fornecendo dados para a Terra, e espera-se que continue funcionando até o final de 2030. Atualmente, a distância da New Horizons à Terra é de 8.8 bilhões de quilômetros, dentro do cinturão de Kuiper. Ela ainda vai descobrir muitos outros objetos dentro dessa região distante. Mas depois que tudo acabar e ela desligar todos os seus equipamentos, ela vagará para sempre para o espaço afora, saindo do Sistema Solar em milhares de anos. Curiosamente, é o mesmo destino da sonda Voyager 1, vagar para sempre na escuridão gelada do universo, e quem sabe, à espera de algo ou alguém que as encontre. Podemos dizer que ambas estão juntas nesse destino. E foi graças a essas poderosas máquinas que descobrimos que nosso Sistema Solar é um lugar incrível, cheio de objetos estranhos e fascinantes. Se a humanidade um dia conseguir evoluir suas formas de viagens espaciais interplanetárias, será um grande prazer explorar cada canto de nossa vizinhança. E aí E aí E aí Obrigado.